Ai, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Será que a Nicole Watterson não é uma boa mãe? Uma boa mãe evita o acidente antes que a comunhão. Não tem problema. A vovó Jojo está aqui para ajudar. Prendeu que ninguém está seguro quando sai de casa, perto de uma janela, duro com uma faca maluca com ferramentas. Ela vai manter todo mundo bem calmo e seguro. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. O Incrível Mundo de Gumball. Um novo episódio, segunda às oito da noite no Cartoon Network. O Incrível Mundo de Gumball.